Meu nome é Gustavo Silva e esse é o canal Cotovelada Geratória. E antes de dar início aqui ao assunto, eu só peço que você se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like pra dar aquela moral e deixa o dislike também se não gostar do conteúdo para que eu possa fazer minha autoavaliação e estar sempre entregando o melhor pra vocês. Se tem vídeo do irlandês com o nome McGregor na internet, a chance de ser sobre alguma confusão, alguma treta é altíssima. E é exatamente isso que aconteceu. MTV fez a besteira de convidar o lutador do UFC para um evento chamado VMA. E o cara nem chegou a entrar e já arrumou confusão. Até o momento não se sabe o que o deixou tão furioso. E vindo do Conor McGregor pode ter sido qualquer coisa. O cara olhou pra ele, ele já imaginou que estava procurando briga e partiu pra cima. Há poucas informações, mas o namorado da Megan Fox estava ali meio que envolvido. Algumas fotos que eu vou estar deixando passar aqui pra vocês flagraram isso. O cara estava descontrolado, queria partir pra cima por tudo. É impressionante o poder desse rapaz de se meter em confusão. No começo eu pensava, pô, ele tá tentando se promover, apenas fica na mídia, ele não é retardado assim não. Mas o tempo vai passando, ele vai fazendo confusões cada vez mais bizarras e, pô, cheguei à conclusão de que ele tem um parafuso, uns 38 parafusos a menos. Já tirou o carrinho em ônibus procurando atingir o Habib no Mago Mendove, fez cair quatro lutas no evento do UFC. Já enfiou a mão em um idoso no bar. Já invadiu o queijo do Bellator. Várias confusões regadas a drogas aí dentro do seu iate. Acusado de agredir mulher. Acusado de estupro. Vocês sabem o que eu quero dizer. Apesar de não haver nenhuma prova concreta contra ele, pô, vindo do Conan não dá pra duvidar de nada. Esse é um exemplo claro de como você pode jogar todo o seu talento na lata do lixo se você não for uma pessoa cabeça, uma pessoa que saiba gerir sua própria vida e saiba lidar com a fama e o dinheiro repentino. Felizmente o Conan McGregor é um daqueles casos que a gente vai estar sempre pensando. Se esse cara levasse mais a sério a sua vida esportiva, a sua vida profissional e fosse uma pessoa mais centrada e com menos confusões, teria ido muito mais longe do que o que já foi dentro do esporte. Lembrando que o Conan está em recuperação de uma gravíssima lesão, semelhante a que o Spidey teve naquela luta emblemática contra o Chris Wadman. Mas enfim, eu quero te ouvir, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você, assim como eu, pensa que o Conan McGregor está aos poucos, a cada dia que passa, jogando mais e mais o seu legado na lata do lixo? Ou não, vocês pensam que isso não vai atrapalhar e que ele ainda vai conseguir se recuperar, voltar bem para o UFC, recuperar aí um cinturão, ou dos leves ou dos penas, fazer grandes lutas e fazer com que as pessoas esqueçam essas confusões aí que ele acaba se metendo? Não deixe de opinar aqui embaixo no comentário, se inscreva, se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral de sempre, aciona o sininho da notificação, tamo junto, valeu, até mais.